Esse teu olhar, sempre atrevido, alberga um segredo bem guardado. À espera que o teu corpo adormecido acorde para então o seu lado. À espera que o teu corpo adormecido acorde para então o seu lado. Poder mostrar os teus encantos e eu desfrutar de suas belezas. Inspirar-me no releio, no seu recanto. Saciar-me por fim nas profundezas. Inspirar-me no esperimento, no seu recanto. Inspirar-me por fim nas profundezas. Inspirar-me por fim nas profundezas. Que brilho no teu corpo desnudado Segredo que o teu olhar escondia Que brilho no teu corpo desnudado Segredo que o teu olhar escondia Imaginar-me-te por fim emocionado Ao ler no teu olhar sempre atrevido Que o prazer e o amor que nos é dado Aumenta quando é correspondido Que brasil e o amor que nos é dado Aumenta quando é correspondido Que brasil e o amor que nos é dado Que brasil e o amor que nos é dado Que brasil e o amor que nos é dado